Música Alô pessoal do TV Cifras, é com um grande prazer que eu vi e li comentários aí depois da aula inaugural Pedindo, né, com um choro e também um pedido, tá, muito tradicional, quer dizer, que faz parte do repertório do violão popular Que esse choro se chama Odeon, do Ernesto Nazaré, composto originalmente pra piano, o Ernesto Nazaré era pianista Tem uma curiosidade, ele tocava esse choro e outras coisas mais num cinema mudo, né O cinema existe até hoje e se chama Odeon, é ali na Cinelândia, tá legal, por causa dessa música Então vamos lá, primeiro vamos às variações aqui sobre o Temodeon e depois a gente vai ver, passo por passo, esse choro tão emblemático, né Tá legal? Vamos lá Música 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 Tá legal, gente, isso é, já variações, tá, mostrando pra vocês todas as possibilidades que o Sete Cordas nos oferece Aí, tá, sempre a serviço da nossa criatividade Vamos ver lá, parte por parte do arranjo que eu preparei pra vocês, sempre aquela história, pra se apropriar da música Primeiro, tá, do tema inteiro É um tema já bem complexozinho em termos de técnica, né, de mão esquerda, etc Mas com calma a gente chega lá, se apropria e depois dá uma analisada na harmonia e voa, tá bom? Então, vamos lá Primeira parte, eu fiz essa introduçãozinha, eu acho que vale a pena pra quem curtir, é, pegar É o seguinte, tem uma, um segredo aqui de mão direita Ela tá, a gente vai dar uma abafada aqui com o punho, tá Com o punho não, seria com a munheca, né, essa parte aqui, tá O começo da palma da mão, aqui ó Tá, bem lento, com as tablaturas Tá, e tem esse, esse si aqui pra preparar, tá Introdução de novo Tá, aí vamos entrar no tema Tá, essa primeira parte, vamos ver aí com as taves Percebam que a gente vai fazer a melodia, tá Com aquilo que eu falava na aula inaugural Dissociando, né, os movimentos do polegar do indicador médio anelar, tá A melodia vai ser sempre com o polegar, tá legal? Então, isso aqui, ó Três, quatro Ok? Dando sequência Ok? Essa é a primeira parte Uma vezinha a mais O polegar, o polegar O polegar, o polegar, o polegar Final Final Tá? Essa é a primeira parte Uma vezinha a mais Toda, toda a primeira parte O polegar O polegar Vamos lá ver a segunda parte, então. Essa seria a primeira parte da segunda parte, tá? Então lembrem de guardar uma pestana sólida, rígida, porque toda melodia vai se apresentar em torno delas, tá? Repetimos isso duas vezes. Tá legal? A terceira parte vai partir de uma coisa curiosa. A gente primeiro vai alternar indicador e médio e tocar polegar e indicador médio junto. Vamos ver com calma, com as tablaturas. Ó. Vamos lá. 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 Essa é o final da terceira parte. Essa frase aqui Tem que ser bem clarinha É uma frase bem fácil Porque ela está construída Em cima de cordas soltas Perceba a importância De deixar a nota soar As notas soltas soarem Prestem atenção nesse Ré aqui Esse Ré vai ficar soando Até o final da frase Até a gente chegar nesse Fá sustenido Tá bom, gente? Boa sorte Estudem com calma Se apropriem primeiro Do tema Odeon Essas três partes juntas É uma coisa muito importante A estrutura dessa música É sempre A, A, B, A, C O que eu quero dizer? A gente toca a primeira parte duas vezes Toca a segunda parte Volta para a primeira parte Fazemos o C A terceira parte E terminamos com A É uma estrutura É uma estrutura típica de choro Um pouco longa É verdade É verdade que é um pouquinho longa Então depende muito Do intérprete Quer dizer, se a gente tiver Ferramentas E por isso que a gente está aqui estudando Vamos ter Vamos criar essas ferramentas Para se improvisar Para, por exemplo Na volta do A Quando a gente toca pela segunda vez Já tocar um pouquinho diferente Aí sim Aí fica interessante Agora Se é para tocar No primeiro momento Se é para tocar Tudo igualzinho Eu prefiro Não fazer tantas repetições A gente pode fazer assim Eu sugiro Quer dizer, eu prefiro Enquanto ouvinte Digamos assim Que se apresente o A O B Se volta ao A É verdade O C O A E termina Ela ficaria assim Dá o A Vamos para o B B B de novo O A Sempre com o polegar Sempre com o polegar Aí sim o C O C Somos obrigados a fazer duas vezes Porque ele é assim E a frase Terminamos com o A Para o final Ok? É isso aí, gente Se apropriem legal Bem Desse choro E a E a medida em que a gente for Avançando A gente vai falar Analisar harmonicamente Esse choro E a gente vai Eu vou dar opções Para vocês Começarem a fazer Algumas Variações Tá? As variações de vocês Que isso é importante Que a gente tenha personalidade Aí Na nossa Na nossa maneira de tocar Tá bom? Aquele abraço E nos vemos aqui no TV Cifras Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto